Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli e hoje, última etapa do campeonato paranaense e tamo aqui com o inscrito do canal, de onde você é meu filho? Fala pra galera aí! Paranavaí! Paranavaí, dalhileiro solitário galera, o filho está sozinho lá meu filho? Sozinho! Isso que é empenho hein filho! Não tem ninguém lá! E o homem tem uma bike braba! Hoje vamos conhecer a pista de Dalhile de Irati, vamos fazer um track walk, vamos descer a pista a pé e conhecer os obstáculos e entender como que ela está, pra gente conseguir decorar um pouquinho essa pista e o nosso parceiro aqui vai ter a primeira impressão dessa pista, eu quero ver qual que vai ser a reação dele a hora que ele vê esses obstáculos, hein? Quero falar pra quem está assistindo o vídeo, que a GoPro engana, isso aqui não é pouco! É muito! É muito! Ó, e tem uma coisa hein galera, tá mirando pra que isso aqui meu filho? Tá mirando pra... Deixa eu ver meu amigo, morreu perto do frango! Então bora, já conheci esses trechos da pista, eu vou mostrar só os trechos mais importantes, igual aqui tá reto, eu acho que não vale a pena mostrar pra vocês, mas vamos lá hein! Aqui a gente já estamos aproveitando aqui, em um S, um tobogãzinho e o vento tá chegando né amiga? A chuva tá chegando! Vambora! Aqui um outro Sinho e aqui uma sequência, uma descida com vários pulos, eu nem sei se vocês estão conseguindo escutar com esse vento, mas daqui a pouco o vento sombra, o homem entra na porta do morro, aqui um duplinho, uma mesinha bem suave, aqui é bem tranquilo aí, você acha que você dá conta? É suave, essa é suave hein, quero ver! Essa é suave ó, essa é suave, e aqui nós temos mais um obstáculo, duplinho lá em cima desce, moendo, e a galera vai falar em moeda, a galera já tá moendo a pista hein! Aqui é uma mesa, não é bem um duplo né? Vem, dependendo do que for, acho que não compensa nem pular isso aqui, passar meio do lado aqui, cortando, e aqui tem um trechinho também, que antigamente, muito antigamente, isso aqui era uma árvore né, hoje a árvore já deve ter derretido, desmanchado, tiraram, e aí a gente pula ali, se eu não tô enganado, a gente fazia uma curva aqui, e fazia a pista ali, esse ano mudou, ela desce reta agora, e essa é a novidade aqui que a gente vamos conhecer, vamos conhecer junto agora, vamos nem cortar o vídeo ó, um trechinho com raiz, pra procurar nos vídeos antigos, ainda tem aquela árvore com outro trecho, tem, na última corrida que teve, aqui a gente tem um off-camera, é meio deitadinho, ah, esse trechinho aqui tá suave cara, tá legal hein, a galera mandou bem aqui, vem e, bom, enfim, vamos descobrir a hora que a galera moer a pista e passar com força mesmo, que agora tá bonitinho, tá legal, mas na hora que começar a esfarelar, eu quero ver a reação da galera, e eu vou torcer muito para que não choque, mas muito mesmo, é galera, vamos ter a primeira impressão do duplo aqui, só lembrando que a gente vamos descer lá de cima, faz a curvinha lá, faz o S e vem que vem meu amigo, vem que vem, e aí aqui é o duplo, eu acho que isso aqui tá mais suave do que das outras vezes, mas, ainda assim, eu acho que tem pouca recepção ali, mas, a gente tem que pular né meu amigo, vai pular meu filho, vai ter que vir para vir isso aqui, vamos ver como é que você vai reagir nesse trecho aqui, aí nós vamos descobrir se esse menino vai dar conta de pular, recruta, novo recruta galera, e aqui estamos na recepção do duplo, não é uma recepção muito, muito vistosa, muito grandona, mas a galera fez um chorinho aqui, se eu não tô enganado, isso aqui é novo, do jeito que eles fizeram tá suave, mas vai ter que vir para vem bicho, ah meu amigo, vem que vem, recepcionou, aqui é um trecho que é meio que linha reta, tem só alguns S no caminho, mas é um trechinho que eu acho que define muito a prova, é um trecho bem técnico, bem legal, e eu vou falar para vocês hein, eu tô sem andar galera, faz um tempo que não ando hein, muito tempo que não ando, fiz 4 meses, devo ter treinado, feito umas 10 descidas nesses 4 meses, aí você imagina como é que o cara tá preparado pra essa corrida aqui meu, agora aqui tem mais um trechinho, e aqui é a raiz, vem, manda recepciona, só não tem terra na recepção meu filho, vem aqui, manda, se eu falar para você que tem uma galera que pula daqui, lá naquela jogada, lá embaixo lá, você acredita? Ah, acredito, mas só vendo, mas tem filho, eu já presenciei já, não foi uma vez só não, e só lembrando, só para vocês entenderem a distância que a gente já andou, a galera pula de lá e recepciona aqui ó, aí aqui tem um, uma sequência de essa, um trechinho que, como vocês podem ver a pista não tem muita gente andando, tá meio parada, trechinho que tá com bastante grama, eu já vou te adiantar, já vem aqui ó, não passa aqui meu filho, já passa aqui, aí isso, já faz a curva bonitinha, fechou? Então vamos, esquece daqui ó, vem ó, aí aqui mais um trechinho, aqui é como se fosse uma sequência de essa, e aqui tem um, uma pedrona bem grande, que a gente praticamente dropa ela né, vem, dropa aqui e continua o trechinho ali, aí quem tá menos favorecido, quem tá menos com mais medo já, aí só lembrando hein, como eu disse para vocês, o homem tem uma bike que é muito braba, nos comentários, qual é a bike que esse homem tem? Qual que será a bike desse homem tem? Dá uma dica, ela foi da Julia Alves, dica aí, pesquisa aí no YouTube hein galera, na Google, pesquisa aí que você vai saber qual que foi essa bike aí hein, ó bicho, a impressão minha tá churiscando, ela funciona em mim, eu senti um, é bicho, não sei não hein cara, já vou ser sincero para vocês, eu não vou adiantar no barro não, ele tá ameaçando, mais um trechinho aqui, uma descida bem legal, esse trechinho eu gosto bastante, mas faz três anos, na verdade são dois anos né, das últimas corridas que teve aqui que eu consegui vir, eu não consegui chegar no final da prova, por caca minha, uma foi um tombo que eu tive ali, e o outro foi um tombo um pouquinho mais para baixo, que eu vou mostrar para vocês, já ganhei aqui também, nos outros campeonatos passados, mas nas duas últimas corridas eu não fui muito feliz não, eu meio que estrupiei, aqui é um trechinho que tá bem liso, não tem nenhum tipo de dificuldade, é só soltar a bike, e quem frear menos, vai levar vantagem, esse trechinho aqui não parece, mas ele é um trecho bem técnico, ele vai definir bastante, se o cara logicamente completar a pista inteira, pular todos os obstáculos, vai ser um trecho que vai definir bastante, porque é um trecho que a bicicleta flui muito, então quem freia menos, vai ganhar, eu, se eu não estou enganado, bem naquele ponto ali, tinha um carocinho, e no primeiro ano que eu não completei a prova aqui, eu ando meio que jogando a bicicleta, o guidão de lado, a roda escorregou meu amigo, eu me embolei, fui parar quase perto daquela pedra lá, e aqui só para vocês verem como é que é a descida aqui ó, desce de lá, aí vem, faz o drop, aqui na verdade o cara que vinha aqui vai rampar, vai cair praticamente aqui embaixo aqui né, vai recepcionar, porque antes tinha umas valetas, tinha uns degrauzinhos, agora a descida tá lisa, e vamos ver como é que vai ser essa descida aí, se não chover eu vou arriscar fazer um treininho hoje, se chover moeu o pé do frango, e aqui uma sequência de S ó, mais um trechinho que tem bastante S, trechinho aqui, curvinha, uma sequência de S, é quase um S isso aqui, para chegar na atração da pista, vocês vão ver, no último ano que eu corri aqui eu não fui feliz, eu fiquei olhando uma galera pular ali, aí eu vi uma galera se acidentando, o barro estava no começo da pista ali, e eu vou falar para você que deu ruim galera, eu fiquei meio receioso de pular, e acabei entrando no desvio, com a mesma velocidade que eu pularia o gap, aí vocês já imaginam o que aconteceu né, e aqui inicia a descida, descemos aqui ó, é um trechinho aqui, tem que pegar aqui no canto ó, bem aqui ó, já vem aqui ó, já vem aqui ó, aí pega aqui ó, já ó, presta atenção, já vem aqui ó, não passa na valeta, vem aqui ó, 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 já vem aqui ó, já vem aqui ó, já faz mais aberto, fechou? Tá a dica aí, já estou cortando o caminho para o menino, vamos ver como é que ele vai reagir, vocês estão vendo a água aí na lente da canta, sai para lá a chuva, sai para lá aí aqui é uma parte que tem um S, e aí meu amigo, nós vamos para a parte mais legal da pista assim, é a parte que, onde o filho chora e a mãe não vê, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, e vocês estão vendo a parte mais top da pista, é fazer o S meu meu amigo, e soltar fi, mas solta, eu vi uma galera treinando por alguns vídeos, a galera chegou aqui ó, e emendou ali meu amigo, ó, foi meu filho, foi, foi que foi, e é ó, na GoPro não, não parece, mas é, é inclinado meu filho, o negócio é 92 graus, o treco é inclinado aqui meu filho, é muito inclinado, muito mesmo, se chover meu filho, eu vou falar o negócio aí, eu não sei se eu desço não, é muito liso aqui cara, muito liso mesmo, desce e solta o freio meu filho, e vai que vai, e vamos dar uma olhada nesse obstáculo aqui agora, olha só isso daqui galera, é muito longe, muito longe mesmo, eu acho que deve dar uns 10 metros de vala ou mais, mas ó, é bem tranquilo, com a velocidade que se o cara soltar, só do cara soltar aqui ó, já vem, e já emenda, tem alguns que estão caindo lá no meio, porque eles vêm tão rápido que nem vê, é um trechinho bem legal, depois eu vou tentar mostrar ali debaixo pra vocês ó, vou falar pro recruta ficar ali embaixo, pra vocês verem a altura que esse treco aqui filho, tá assustado meu filho? Hã? Não assusta ainda não, ó e só lembrando hein, no último ano que eu andei, bem aqui, nessa entrada, tava bem fofo, aí eu vi uma galera indo, batendo na árvore, se matando, porque a bicicleta, a hora que entrava aqui, ela desgovernava, aí a pior besteira que eu fiz foi ficar vendo a galera aqui né, aí eu quis, é rapaz, quebrar a direção, meu Deus, aí eu quis entrar nisso daqui, com a mesma velocidade que eu passaria ali, ah meu filho, bati ali, cai lá na rua, só pra vocês entenderem o que aconteceu galera, deu muito ruim, e olha só, recruta a altura do gap meu filho, ó, deve dar uns dois recrutos e meio aí meu filho, e é só soltar meu filho, recepção do gap, vem muito rápido, vem muito rápido, e aí você já desce aqui meu filho, vamos ver como é que vai ficar essas valetas aqui, a hora que os carros estiverem passando, porque você vai vir muito rápido cara, muito rápido mesmo, e aí vou falar pra você, eu já vi uns negócios feios aqui, é e chegamos na parte de mata da pista, aqui é um rock garden bem legal, algumas provas já foram aqui, mas atualmente a gente estamos descendo aqui, estamos entrando na mata, e vamos ter a primeira impressão dessa mata, desse trecho aqui, que é bem legal, pra vocês verem como é que ficou, na verdade galera, só corrigindo, a última corrida que teve eu não vim, tava chovendo, eu já sei como que é aqui, eu optei por não vim, mas a galera que veio sofreu meu filho, sofreu demais, trechinho da mata, entrou aqui, não tem nada de especial nesse trecho, é apenas uma linha reta, aqui a galera já andou fazendo até um off camera natural aqui, fazendo um tobogãzinho com os próprios pneus da bike, pra dar uma encaixada melhor, alinhar e conseguir vir, ó, só pra vocês verem como que é liso aqui, ó, a galera já andou escapando aqui, ó, off camera, ó, eu mesmo, se eu ver que a galera começou a escapar muito aqui, eu já nem vou resistir, eu já vou entrar na valeta, e já vou vim aqui sem sofrer, sem ficar tentando puxar a bike pra cima do off camera, pra tentar ganhar mais tempo aí, como eu falei pra vocês, eu tô há muito tempo sem andar, muito tempo mesmo, vim pra passear, né, vim pra curtir, estamos chegando aqui, ó, trechinho de descida aqui, realmente começa o inclinado dessa parte da mata, não tá muito seco, mas também não tá muito liso, aí aqui sim, aqui começa a parte treta da pista, aqui não tem nem muito o que alinhar, já pega aqui nessas pedras aqui, ó, já desce alinhada aqui, nem tenta desviar dessa aqui, ó, já pula aqui por cima dela, e vai, meu filho, deixa a bike descer, mas como eu falei pra vocês, ó, no vídeo não parece o quanto é inclinado isso aqui, é bem inclinado, na minha cidade não tem barranco, não tem montanha mesmo, tem barranco pra gente andar, esse aqui tá dando a mesma vibe também, né, é, lá perto só por isso, comentaram aí qual que é a bike desse menino aí, acharam lá, pesquisaram, deixa o like e se inscreve no canal, hein, galera, vamos que vamos continuar a conhecer a pista aqui, opa, opa, tá filmando, vai rolar mesmo no vídeo, hein, e aqui mais um trecho, bem inclinado, bem inclinado, eu vou falar pra vocês, se chover, isso aqui é bicicleta, não vai parar, não para, não para, principalmente eu, que nem troco, coloco pneu de chuva, na verdade eu nem tenho pneu de chuva, porque eu quase não ando na chuva, né, e quando chove lá na minha terra, é areia, a hora que chove, seca um pouquinho, já tá top pra andar, e aqui a gente tem um trecho de Rock Garden, uma curva bem fechada ali, hein, não segura, se chover mesmo, já é, choveu, literalmente molhou o pé do fogo, lá de cima vem, vem que vem, Rock Garden, eu também não treino muito nisso, aí aqui é um tobogã, quem tiver mesmo alinhado com o negócio, já vai vir aqui nesse cantinho aqui, ó, e vai pegar aqui, ó, já tem uma galera passando no pé do toco ali, ó, a galera já pegou bem alinhada aqui, mas como que eu vou conseguir chegar aqui, meu filho, hum, eu não sei como que eu vou conseguir chegar aqui, é isso daí, aonde a bike me levar, meu amigo, ó, ó, embalou já era, meu filho, esse aqui, ó, recruta, qual que é o seu Instagram, filho, fala pra galera aí, Giovanni Underline Cavazinho, segue o menino lá, então tá solitário, vamos ser um grupo unido e seguir o menino lá e conversar bastante com ele, né, ó, 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 vai rolar meme, bicho, vai rolar meme, bicho, tô falando que vai rolar meme hoje, você não tá acreditando, meu filho, aí aqui a gente desce daquela curva, cara, esse aqui vai embalar, meu filho, e se chover o cara vai descer rápido sem querer, ou se ele conseguir ficar em pé na bike também, tem essa questão, aí aqui, é um pulinho, já emenda, e assim finalizamos o trecho de mata aqui dessa pista de Irati, agora vamos pro trecho final da pista, aquele trecho que é abertão e tem um duplão monstro, mata, curva, aqui é um S e vamos conhecer o outro trechinho aqui, não parece, mas é uma parte que define bastante também a prova, porque aqui quem consegue fazer bem essa curva aqui também, já consegue sair aqui mais embalado e vai que vai, meu filho, porque se o cara chegar travado aqui, hum, esse degrau aqui aumentou um monte, era baixinho, era bem baixinho, da última vez que eu vim esse degrau aumentou, absurdo, mas é o pé aí, né, fiá, não tem nem como escapar dessa trecha, rolou meme, eu não peguei, hein, bicho, rolou meme, eu não peguei, hein, aqui tem um pulinho, eu não lembro se existia esse pulinho aqui, sim, o cara saiu bem embaladinho aqui, ele já pula ali, embala e continua, e estamos na parte aberta, o trecho final da pista aqui, pra gente finalizar esse trek walk, e só lembrando, qual que é a bike do menino ali, ó, comenta aí, comenta aí, hein, aqui é um pulinho, recepciona na grama, vindo lá se encaixar lá, cara, isso aqui flui de um jeito que, agora vamos ver o monstro lá, vamos ver como é que tá aquela parte da pista, recepciona, alinha, meu filho, solta, embala, que tá chegando, outro obstáculo muito top da pista aqui, é um duplo, eu gosto bastante de duplo, mas eu vou falar pra vocês, vai passando a idade, você vai começando a pensar pra pular algumas coisas, eu muito antigamente, eu era muito fã, cara, eu não arregava de jeito nenhum pra gap e nem pra duplo, mas ultimamente eu tomei cagava, eu tomei esquisito, aqui vem, pula, emenda, ah, é só pular, meu filho, é só pular, olha lá, um tá vindo, vamos ver, vamos ver, vocês vão ter o prazer de ver alguém passando aí já, vamos ver o homem passando aí, ó, tá vindo, ó. Fragouzinho, ó, ó, ó. Meu, esses caras fazem o coração doer, ó, Rodolfo. Olha, Rodolfo. Meu, eu vou falar um negócio aí, galera, não dá conta de fazer isso que esses caras fizeram, não, não dou, velho. Trechinho, emendou, a galera tá escorregando bastante aqui, que eu percebi, eu acho que eu não devia ter visto isso também, né? Pulou, encaixou, é merda, é o Rodolfo muito louco, cara. E aqui vamos ver o duplão. Ah, cara, não tá longe não, velho. Tá suave. Tá suave. Tá bem suave, velho. Tem quantos metros, será? Ah, deve ter uns cinco, né? Aqui a recepção. O que que aconteceu? Foi recém feita. Então ela tá meia fofa ainda. Sorte do homem, porque olha aqui o buraco que abriu aqui na rua da rampa, bicho. Meu Deus. Aí, ó. Vai fininha. Não, é suave, essa é suave. Essa tá de boa. Deixa nos comentários qual foi o trecho da pista que vocês acharam mais legal, mais top. Qual chamou mais atenção de vocês. E deixa nos comentários também, ó, a bike desse menino. Eu quero saber de vocês qual é a bike que esse cara tem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo que é de reconhecimento em cima da bicicleta aqui na pista de Irati. Falou. Tchau. Tchau.